Fala meus amigos, beleza? No vídeo de hoje vou dar uma dica pra você que constantemente me pergunta aí no canal e nas redes sociais qual mala que deve ser comprada para suas viagens. Então vou deixar uma dica aí muito importante pra você que tem essa dúvida na hora de comprar, escolher uma mala aí pra sua viagem. Tanto de bordo quanto de 23kg, vou deixar uma dica muito importante. Mas antes eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aí. Beleza? Já tem bastante vídeo no canal aí, você que quer saber os trabalhos que eu faço aqui na loja, é só você começar a ver os vídeos aí, você vai ver que tem bastante vídeo interessante aí. Tem dicas aí pra você aprender como cuidar da sua mala, como trocar rodinha de mala, tá? Várias dicas bacanas aí no canal, beleza? Uma das primeiras dicas, fica esperto na malas que falam que é de fibra. Não existe mais esse negócio de mala de fibra. Hoje em dia são malas plásticas, de policarbonato, então tem alguns materiais aí que é muito fraco. Acontece cada coisa aí que eu vou te falar. Se você der um peteleco assim, ó, já quebra a mala, então fica esperto. Nem sempre a mala muito barato é uma boa opção. Então, tem alguns modelos que eu aconselho a comprar, como muitos perguntam pra mim. Qual o conselho, Frank, que você me dá na hora de comprar uma mala? Bom, um dos primeiros é você ver o plástico, tá? Esse material dessa mala aqui, ó, é uma marca muito conhecida, tá? Dá só uma olhada. Esse aqui, ele é muito bom, ele é muito resistente. Tá vendo como ele é liso aqui, ó? Tá vendo ele tem essa parte lisa aqui? Esse aqui, ele é um plástico, um policarbonato bem resistente. Ele amassa, tá? Ele amassa, mas ele não trinca, ele não quebra. Esse aqui, ele não quebra. Então, fique esperto. Quando você for comprar uma mala, pergunte pro vendedor, né, sobre esse material aqui, esse plástico aqui, ó. Pra você ter uma ideia, você dona de casa, você que conhece desses materiais plásticos, eu vou te dar uma dica pra você identificar fácil esse plástico. Esse plástico aqui que eu tô te mostrando, é de uma mala, de uma marca muito conhecida. Esse plástico aqui é semelhante àquele plástico daquelas vasilhas da Tapaué. É esse plástico aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem semelhante àquele plástico da Tapaué. Esse aqui. Não se engane. E tem esse plástico aqui, ó. Eu até tampei a marca da mala aqui pra poder não aparecer. Tá vendo? Parece ser bom, parece ser o mesmo plástico. Mas não é. Esse plástico aqui, ele é muito fraco. Constantemente, eu recebo malas aqui na loja que só os pedaços. Essa aqui, eu fiz o reparo aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu acredito que vai dar. Tá vendo? Eu fiz esse reparo aqui. Esse aqui é um dos maiores reparos que eu faço toda semana aqui. É constante. Eu faço bastante esse reparo aqui. Por quê? Com a pancada que dá com essa mala cheia, essa roda, ela entra pra dentro, outras arranca e corta isso aqui. Tá vendo? Aí eu faço esse reparo aqui. Esse é um trabalho que eu realizo aqui sempre. Então, fique atento. Esse material aqui, ele é muito fraco. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma mala. Eu não vou mostrar a marca, nem vou falar a marca, pra não criar problema. Mas, vocês vão dar uma olhada na situação. É o mesmo plástico dessa daqui, ó. Vocês vão dar uma olhada na situação dessa mala aqui. Vou pegar pra vocês verem. Isso aqui, o dono dessa mala, fechou o porta-mala do carro e disse que bateu. Não bateu com muita força, não, viu? Ele fechou o porta-mala do carro. Não foi no aeroporto. Porque, geralmente, isso acontece no aeroporto. Mas, essa daqui foi no porta-mala do carro. E, veja só o que aconteceu, ó. Olha a situação. É uma marca muito conhecida. Essa é uma mala caríssima. Muito cara essa mala aqui. Eu tô falando de mala de mais de mil reais. Essa mala aqui. Tá vendo? Olha a situação. Caríssima. E, novinha, o dono ficou no prejuízo. Então, pra você não ficar no prejuízo, preste muita atenção na hora de você comprar essas malas plásticas. Muitas pessoas falam assim, Ah, eu quero, eu compro porque ela é barata. O barato pode sair caro. Eu tenho outro modelo de mala aqui, que eu costumo mostrar pros meus clientes. Que você compra. Tem pessoas que não gostam por causa da estética. Porque acham que é feia. Entendeu? Essa aqui, ó. Esse material aqui. Ah, Fran, mas qual marca? Tem algumas marcas aí que eu recomendo muito. Eu vou falar a marca pra você. Tem uma mala dessa daqui, que ela é super leve. Que nem essa aqui, ó. Ela é light. Tá vendo? Ela é muito leve, essa mala. Muito leve. Porque hoje é muito importante você procurar uma mala leve. Por quê? No aeroporto eles cobram, né, pelo peso. Então, fique muito esperto com isso aí. Vai comprar uma mala, vê o peso dela. Tá? E a qualidade. Né? Porque essa aqui é uma mala muito boa. Tá vendo? Não é mala antiga. Isso aqui é mala nova. Tá vendo? É uma mala que eles estão lançando aí pra ser levinha. É muito leve essa mala. E é muito boa. Se der uma pancada aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Se der uma pancada, ó. Olha só. Ela não vai quebrar. Ela não quebra. Tá? Ó. Ela não quebra. Então, essa é uma vantagem boa dessa mala. Muitas pessoas falam, ah, mas eu acho feia. Mas não vai te deixar na mão e não vai te dar tanto prejuízo como essas malas plásticas. Se você for comprar uma mala plástica boa, de qualidade, né? De um material, que nem eu te falei, semelhante àquele plástico da Tapaué, tudo bem. Porque existem vários materiais plásticos com gramaturas diferenciadas, onde as pessoas não se atentam a isso. E aí compram malas que vai acontecer isso aqui, ó. Tá vendo aí? Muito cuidado. Isso aqui eu consigo resolver esse problema aqui, tá vendo? Eu tenho vários vídeos aí no canal, aí, com várias fotos, né? Na minha página do Google, se você colocar lá no Google Maps, você vai ver lá vários trabalhos que eu faço recuperando isso aqui, ó. Essa aqui vai ser recuperada, tá? Vai ser recuperada, assim como outras dezenas e centenas de mala que eu recuperei nessa situação aqui, ó. Tá vendo como é que é fraquinho o material? Olha só como é fininho. Tá vendo? Esse material aqui é muito fraco. Então fique atento. Quer comprar uma mala boa? Compre uma mala com esse material aqui, ó. Olha só como é que é ele. Ah, mas e como que é esse material? Como é o nome desse material? Chegando na loja, quando você for escolher, pergunte ou você mesmo dê uma olhada se ele se parece um pouco com aquele plástico da Tapaué, aquele policarbonato bom. Então, essa é a dica. E a que eu mais recomendo mesmo, que eu gosto de recomendar para os meus clientes, é esse material aqui de tecido. Essa aqui é a que eu mais recomendo para os meus clientes, porque eu sei que não dá tanto prejuízo. Muitas das vezes eles quebram no aeroporto isso aqui, mas isso aqui consegue fácil, a gente consegue arrumar, muitas das vezes dá uma manutenção barata, né? Muitas das vezes é as rodas, tá vendo? Essas rodas aí a gente consegue consertar fácil. Eu tenho muito desse modelo de roda, dá só uma olhada. Eu tenho muita dessa roda aqui. Essa roda aqui eu tenho bastante aqui na loja, tá? Então, é isso aí. Quer comprar uma mala boa? Saiba escolher. Você tem dúvida? Não tem problema. Pode me perguntar pelo meu WhatsApp, que vai estar na descrição do vídeo aí, vai estar aparecendo aqui embaixo no vídeo, o meu WhatsApp ou aqui em cima? Vai estar aparecendo o meu WhatsApp. Você pode me perguntar e eu tiro as suas dúvidas, beleza? Então, essa é mais uma dica pra você que está procurando uma mala de qualidade, tá? Todas vão quebrar, é lógico, mas pra durar mais, beleza? Então é isso aí. Fica essa dica pra você aí e eu peço pra que você compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, familiares, com seus colegas. Divulgue aí nas suas redes sociais aí, pra que esse canal possa crescer e outras pessoas venham ficar a par do que está acontecendo com as malas, né? Qual mala deve comprar e qual não deve comprar jamais. Fique esperto, porque o barato pode sair caro. Beleza? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Eu quero mandar um abraço também pra o pessoal lá de Itapevi, né? Pessoal da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Recife. Eu quero mandar um abraço pra vocês aí que se inscreveram no meu canal, que sempre estão mandando aí um alô pra mim aí, falando comigo aí no meu WhatsApp aí, né? Mandando orçamento, fazendo perguntas. Pra todos os estados do Brasil. São muitos estados que entram em contato comigo. Beleza? Então é isso aí. Se eu for falar aqui o nome dos estados aqui que entram em contato comigo, são muitos. Quero mandar um abraço. E um abração mesmo, de coração, pra todos, sem exceção. Beleza? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau. Tchau.